E aí pessoal, beleza? Bom, bem-vindos aqui no meu canal e no vídeo de hoje vamos falar de uma teoria muito interessante sobre a mãe da Samanta. Sim, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Mas antes disso, vamos para alguns recados. Sobre o vídeo do final da tag der Totten, eu vou fazer esse vídeo, mas num futuro próximo, ok? Eu estou ainda juntando informações para isso e aos poucos eu vou deixando o material preparado e quando eu achar que está 100% legal para fazer o vídeo para vocês, eu vou começar a fazer, beleza? Sobre a parte 12 da história Zombies, que tem já algumas pessoas perguntando, vai demorar muito para sair, tá bom gente? Não vou nem colocar data, nem nada, não vou dizer nem que está próximo disso aí, porque eu vou fazer isso aos poucos. Tem muita coisa para gravar, muita coisa para editar, escrever, analisar e isso vai demorar muito, tá bom? Quando tiver para sair eu aviso, mas como já disse, sem data de previsão, tá? Sem previsão de data, aliás, eu estou até invertendo as coisas aqui. E bom, sem mais delongas, vamos ao vídeo da teoria da mãe da Samanta. Não temos muitas informações sobre essa pessoa, na verdade, praticamente nada. Não sabemos seu nome, quem ela foi, o que fazia, não conhecemos sua voz e muito menos o seu rosto. É gente, começamos muito bem o vídeo, certo? Mas, se esse vídeo saiu e vocês estão assistindo, é porque talvez eu consegui achar alguma resposta para essas perguntas. No World at War, não temos nenhuma menção dela, apenas que Samanta provavelmente vivia com seu pai no grupo 935. Mas, por não existir nenhuma menção, citação ou alguma aparição, tinha uma teoria ou de uma conspiração de que, na época, a mãe da Samanta já estava provavelmente morta. No Black Ops 1, temos uma menção dela num rádio do mapa Moon. E, nesse rádio, a gente pode confirmar a suspeita que a gente tinha lá no World at War, de que ela realmente estava morta. E, nesse rádio, a gente pode confirmar a sua mãe. Quando avançamos no easter egg do mapa Moon e trocamos de corpo com a Samanta e o Richtofen, e, no caso, a Samanta já está no corpo do Richtofen, a gente tem algumas quotes dela que são, no mínimo, intrigantes. Só como a mamãe que fazia. Isso... A... A... Onde... Onde... Onde está... A mamãe? A mamãe disse que não tinha que comer prunas. É para as pessoas velhas. Não faça isso, mamãe! A mamãe seria louca se ela me veja com isso. Tá. Essas são todas as quotes ou falas que a Samanta menciona à sua mãe. E, aparentemente, vemos que a mãe dela acabava dando alguns conselhos e, quando a Sam estava em algum apuro, vamos dizer assim, como, por exemplo, na quote que ela estava sem ar para respirar, que ela não estava usando capacete lá no mapa da Moon, ela meio que chamava a sua mãe pedindo para ajudar ou, tipo, com uma menção de ajuda em apuros. Primeiro eu vou encontrar Teddy, então Sofia! Essa fala também é interessante porque mostra que a filha do Maxis tinha um certo ciúme da Sofia, por provavelmente achar que a secretária do 935 estaria meio que substituindo uma pessoa querida dela depois da sua morte. Para ter esse ciúme, é possível que a Samanta tinha uma ligação no mínimo interessante e forte com sua mãe até agora, só que a gente não sabe de muitas informações. Mas, Ht Neck, peraí, eu já li o Cronório e tem algo errado nessas falas aí. Calma, jovem, se você pensou nisso, é um questionamento muito bom, mas já já vou comentar sobre esse questionamento, então segura um pouco aí. No Black Ops 2, a gente não tem nenhum tipo de evidência aparente, não apareceu nada desse tipo, nem na Origins quando a Samanta fala, não tem nenhuma coach que faz alguma referência a isso. No Black Ops 3, em game, a gente também não tem nada sobre esse assunto, e além disso, até o dia da gravação desse vídeo, que foi dia 15 de outubro de 2019, nenhuma cifra que foi descoberta tem algo que ligue ou fale sobre esse assunto, tudo bem? Mas, olha só, a gente acabou achando uma luz no fim do túnel, já que durante o Black Ops 3, o Cronório foi lançado pela Treyarch e a gente pode ver isso daqui. Chegou a hora de você que estava vendo o vídeo e se questionou com as coaches do Mapamun, chegou a hora de conversar sobre esse assunto ou sobre essa dúvida. O Cronório diz que a mãe da Samanta morreu no parto, mas como isso seria possível se durante a gameplay do Mapamun, vemos que a Sam tem uma certa ligação forte com sua mãe, além de que pelas coaches, a Samanta ainda recebia conselhos ainda dela? Como seria possível isso, sendo que a mãe dela morreu no parto? Já que, se a mãe da Samanta morreu no parto, então a Samanta não teria como conviver com ela a ponto de a sua mãe acabar dando conselhos durante a sua infância. Olha, jovem, esse questionamento é interessantíssimo, e por incrível que pareça, uma resposta muito sutil apareceu no Black Ops 4. Somente em Tegder Totem a gente volta a ter alguma referência sobre essa personagem muito escondida, e temos aqui o desenho da Samanta nos laboratórios do Grupo 935. Bom, a imagem está muito escura, então iluminando um pouco melhor esse desenho, temos esse desenho aqui com a seguinte frase. Abre aspas. Mamãe veio me visitar de novo. Ela disse que um dia tudo vai ficar bem, pra sempre. Fecha aspas. Ok, esse desenho é talvez a pista mais clara de que tenhamos algo diferente aqui. Podemos ver a Samanta na cama, com a Fluffy, e sua mãe aparecendo pra ela. E vamos aos detalhes importantes nesse desenho. Detalhe número 1. A mãe da Samanta aparece em forma de anjo. Detalhe número 2. A Samanta no desenho tá feliz, e guarde esse sorriso, porque vai ser importante, pro resto do vídeo. Detalhe número 3. O desenho fala que a mamãe veio visitar de novo, ou seja, no mínimo, esse anjo vem visitar sua filha algumas vezes, ou algum tempo já. E o quarto e último detalhe é que, dentro dessa frase, que a mamãe veio visitar a Samanta de novo, existe a palavra, pra sempre. E guarde essa palavra, ela também vai ser importante pro resto do vídeo. Esse desenho explica de uma forma interessante o que a gente tava se questionando há um tempo atrás. Como a Samanta ouvia conselhos de sua mãe, se a mesma tinha morrido durante o nascimento dela? A resposta é essa. A mãe dela aparecia durante as noites, de sono, da Samanta, em um formato de anjo. E, a Gatenek, o que seria esse tal de anjo? Bom, a resposta pra isso existe. E agora, coisas do Black Ops 2 e do Black Ops 3 que aparentemente não tinha nenhuma ligação, vão começar até agora. Depois do desenho apresentado em Tegder Totem, a gente deve mudar uma pergunta. Não devemos mais perguntar quem é a mãe da Samanta, e sim, o que é a mãe da Samanta. E temos algumas dicas disso no mapa Dere Azindraha, do Black Ops 3. Esse desenho em Tegder Azindraha mostra que a Samanta tá sendo visitada por keepers. E, bizarramente ainda, tá escrito ali um Mi na cama da Samanta, que tá simbolizando que é ela na cama deitada. E tá aí um sorriso ali, ou seja, a Samanta aparentemente ela tá surpresa, mas não tá assustada com o que tá vendo. Pô, se fosse eu uma criança ali de 7, 8 anos de idade, e visse um ser desse aparecendo pra um portal na minha cama, eu no mínimo ia tá um pouco assustado, né? Mas não é o caso da Samanta. E por que disso? A única forma dessa criança não se assustar é caso se ela já estivesse acostumada com isso. Ou seja, a mãe da Samanta pode ter sido uma keeper, que assim como Monty ou Shadow Man, ela resolveu viver na Terra como uma humana, e acabou tendo uma filha com o Maxis. Ela acaba morrendo durante o parto, mas por ela ter sido uma keeper, provavelmente a sua versão de outro multiverso, por saber que a Samanta é sua filha em um universo que tá quebrado em milhares de dimensões, ela vem visitar a sua filha e acaba dando conselhos a ela através dos portais, assim como os keepers vinham observar ou talvez até conversar com a Samanta. Eu tô associando a mãe dela ser uma keeper também por um outro desenho encontrado em Tegder Totem. Na verdade, são dois desenhos. O desenho à esquerda mostra a Samanta sendo visitada por keepers novamente, e estando de boa com isso, nada assim que ela fique assustada. E no desenho da direita tá escrito, abre aspas, os anjos disseram que um dia nós seremos felizes na casa, fecha aspas. Tá claro pra vocês que, na visão da Samanta, os keepers são como anjos e os apoticons são como demônios, já que apoticons são keepers corrompidos, assim como demônios são anjos corrompidos? Então beleza, se tiver claro isso, então a gente pode olhar pra Samanta agora com outros olhos. Significa então que a Samanta seria um ser híbrido, meio humano e meio keeper? A resposta pra isso pode ser um estrondoso sim, porque a gente pode observar coisas curiosas na intro do mapa Alpha Omega e na cutscene final da Tegder Totem, que evidenciam de forma até clara sobre isso. Na intro de Alpha Omega, vemos a Samanta usando seus poderes pra destruir um ser apoticon, e até aí, beleza. Mas já viram isso na cutscene final de Tegder Totem? Se vocês não perceberam, eu marquei aqui em vermelho pra mostrar pra vocês, um keeper utilizando um poder exatamente igual ao que a Samanta tava usando, e coincidentemente ou não, a Samanta também tava usando esse poder pra atacar ou destruir um apoticon. Ah, mas a Gatenek, ela pode ter pego esses poderes do MPD. Olha, pode ser que sim, mas lembre-se gente, que o MPD é uma criação dos apoticons, enquanto ela claramente tá mostrando poderes de um keeper. Além de que o Richthofen Ultimis, que também entrou no MPD, não aparenta ter nenhum tipo de poder nesse nível que a Samanta tem pra poder usar praticamente sozinha. E esses poderes seriam porque a Samanta é geneticamente mais favorável pra ter eles por parte de mãe? Enfim, a gente também, além disso que eu mostrei pra vocês nas intros e na cutscene, a gente tem mais uma evidência sobre uma possível linhagem keeper que ela possui. E essa evidência tá no processo de purificação de um apoticon pra um keeper. Pra explicar melhor isso, eu vou ter que usar três exemplos aqui. Quem jogou Shadows of Evil sabe que quando pegamos a espada na gameplay, o nome dela é Espada Apoticon. Mas quando a gente faz o upgrade nela, é como se estivéssemos, entre aspas, purificando, tanto é que o nome da espada passa a ter um nome totalmente maluco ali, com significado keeper. Por exemplo, alguns nomes aí que vocês podem ter nessa espada na tela já traduzido pro português. Outro exemplo de processo de purificação Apoticon são os arcos de Deraizendraha. Quando pegamos a versão inicial, temos um arco com característica que possui um símbolo Apoticon nele, que depois que escolhemos fazer um upgrade qualquer ali, qualquer um dos quatro, o arco perde esse símbolo Apoticon e ganha o nome de Joma Keeper, assim como as espadas da Shadows of Evil. O símbolo da primeira versão do arco, em Apoticon, significa Astagua, que significa Servo. Os nomes dos arcos em Keeper têm os seguintes significados que eu tô mostrando aí na tela pra vocês. Agora, um último exemplo de purificação a gente vê no sangue Apoticon, em Tegder Totem. Nos passos do easter egg, a gente vê que temos que purificar o sangue do Apoticon pra que futuros objetivos do mapa aconteçam. Enfim, isso não vem o caso agora, tá? Mas eu preciso mostrar algumas partes desse passo do easter egg, em que ele começa falando em idioma Apoticon, e depois, depois de um processinho de purificação, ele começa a falar em idioma Keeper. nikään ون ä ó ó ó ó ó ó Você pode ouvir, nós podemos sentir você. Abre agora, o que é forbido. Abre-nos a sua vida. Abre-nos a sua vida. Abre-nos a seus inimigos. Nós devemos restaurar aquilo que foi separado. Vamos dizer assim, com esse tipo de exemplificação que a gente deu em 3 casos possíveis, a gente precisa ler 3 artigos no cronório. Abre aspas, 4 de junho de 1918, Origins. O elemento 115 desperta os cavaleiros mortos-vivos da grande guerra e consome rapidamente o acampamento. Maxis fica catatônico pelo elemento. Richtofen remove seu cérebro antes de se transformar. Dempsey, Nicolai e Takeo se unem a Richtofen no campo de batalha e ajudam a libertar Samanta de sua prisão em Agartha. Os Primes estão reunidos. Samanta envia os Primes para o próximo destino. O cérebro de Maxis chega em Agartha e o Dr. Monte decide intervir. Monte leva o cérebro de Maxis para casa e limpa! O Maxis corrompido pelo Dark Aether da existência. Fecha aspas. O grande detalhe aqui é, o Dr. Monte depois da chegada do Maxis Drone da Origins, ele acaba dando um fim no Maxis já corrompido que tinha vindo lá do final pós-Buried que acabou destruindo a Terra e tudo mais. Agora a grande questão, por que não purificar o Maxis da Buried e sim só apagar ele? A resposta é porque o Maxis não é um Keeper, ele é um ser humano normal. Então vamos continuar aqui. Abre aspas. A corrupção de Samanta. Sabendo que Samanta está corrompida pelo Dark Aether, Monte a leva para longe de Maxis e da casa. A restauração da inocência. Monte devolve Samanta para Maxis, sua inocência foi restaurada. Fecha aspas. Vemos aqui claramente que Dr. Monte purificou a Sam, assim como vimos em todas as outras coisas que eu exemplifiquei aqui para vocês sendo purificadas. Seria esse então o motivo da Samanta ser purificada porque ela teria um DNA Keeper na sua linhagem de sangue que teria vindo da sua mãe? Legal, muito interessante essa parte aqui de falar que a Samanta pode ser um ser híbrido, mas a gente tem que voltar agora para o começo, para a questão do começo do vídeo. do assunto principal dele que seria a mãe da Samanta. Eu tinha dito que a gente não sabia o nome dela, quem ela foi, o que fazia, que a gente não conhecia sua voz e muito menos o seu rosto. E acredito que com a investigação feita nesse vídeo a gente pôde trazer algumas respostas para essas perguntas. Quem foi e o que fazia? A gente conseguiu trazer essas respostas. A mãe dela pode ter sido uma Keeper que ajudava sua filha com conselhos durante a dificuldade da Samanta em tentar entender tudo o que estava acontecendo e por que ela estava envolvida em tudo isso. Qual o motivo dela estar presa lá no MPD e depois tem que ficar presa lá na casa com o Dr. Monte. E aí a mãe da Samanta dava aí um certo conselho, um certo aconchego para ela. Sobre o rosto da mãe da Samanta. Sim, quer dizer, é mais ou menos sim. Mas pelo desenho feito em Tag der Totem, dá para perceber que ela é uma moça de cabelo vermelho, provavelmente com feição parecida com a sua filha. O nome dela? Talvez a gente tenha essa resposta. Talvez seja Emilia, que seria o seu nome, vamos dizer assim, na sua versão humana. Enfim, será que talvez o nome dela seja Emilia, que a gente consegue ver aqui no Der Totem? Já que não temos nenhuma evidência de quem seria essa Emilia. Inclusive até tinha feito um vídeo sobre isso, que vocês podem ver na descrição. E a gente não consegue chegar em lugar nenhum sobre quem é essa Emilia. Será que talvez seja a suposta mãe da Samanta? Seria o seu suposto nome? Por último e para finalizar o vídeo, a gente já ouviu a voz da mãe da Samanta? A resposta teoricamente é não. Mas e se eu disser para vocês que existe uma música que detalha exatamente o que a mãe da Samanta falava para sua filha? Vamos analisar agora uma música que está apenas na Origins do Black Ops 3 e em um dos trailers dos Zombies Chronicles. O nome da música é Remember Forever. Ouvimos aqui várias vozes em tom, vamos dizer assim, angelical, narrando uma cena de um certo alguém e de um outro alguém atravessando a janela e entrando ou invadindo a testa da primeira pessoa. Isso significa que esse alguém que entrou vai falar algo para essa pessoa, já que está dentro da cabeça dela. E esse alguém, como tinha dito na música também, é um ser feminino. No caso, como vimos que os Keepers visitam a Samanta no quarto, dá para se entender que a mãe da Samanta estaria entrando no quarto dela durante, vamos dizer assim, essa música e que os próximos versos dela vão ser palavras de uma mãe para uma filha. Então, vamos escutar aí. Tchau. 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 A parte do Você Pode Me Sentir Aqui deixa bem claro que a pessoa que está falando com a Samanta não está realmente ali, certo gente? É basicamente o que está acontecendo no desenho. É uma entidade entrando no quarto da Samanta e falando com ela. E essa entidade é a própria mãe da Samanta. Música Aqui é a mãe da Samanta falando tudo o que aconteceu nos zombies Que acabou tirando a infância de sua filha Por isso os sonhos da sua filha estão destruídos e esmagados em pedacinhos E a parte do deixei aqui você jogando em pé nas chamas Seria uma analogia pra ela presa na casa do Dr. Monte Mas como uma boa mãe, que ela é Ela dá palavras de tranquilidade e de esperança pra sua filha Que um dia tudo vai ficar bem Pra sempre Música 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 Acredito que duas palavras ficaram grudadas na cabeça de vocês Que seria remember e forever Remember porque a mãe quer fazer com que sua filha fixasse em sua cabeça Que mesmo que as coisas estão ruins Mesmo que todo o caos que ela foi jogada no meio Tá acontecendo de uma forma muito maluca Ela quer que sua filha lembre Que as coisas uma hora vai caminhar bem E que a Samanta encontraria a paz que ela tanto queria O forever É até uma palavra Marcante vamos dizer assim Que coincidentemente ou não Vocês lembram do desenho da Samanta da Tag der Totten? Eu vou até ler de novo aqui Abre aspas Mamãe veio me visitar de novo Ela disse que um dia tudo vai ficar bem Pra sempre Fecha aspas Ou seja, tudo indica que a Samanta guarda bem as palavras da mãe dela E que realmente a letra da música É da mãe da Samanta Podemos ouvir no final da música Um pouco da Samanta's Lullaby Que traduzindo pro português Significa Canção de Niná da Samanta E como vemos na imagem Que eu tinha mostrado pra vocês A Samanta é visitada por entidades na cama Ou seja, na hora de dormir Quem costuma fazer uma canção de dormir pra uma criança? Quem costuma fazer uma canção de Niná? Sim, são exatamente os pais de uma criança Mas no caso da Samanta Maxis Seria a sua mãe Pessoal Muito obrigado por assistir esse vídeo E eu espero que vocês tenham gostado E não esqueçam de avaliar e comentar Pra dar feedback no canal, ok? O que vocês acharam da teoria? Gostaram? Gostaram? Enfim Escrevam aí E não esqueçam de avaliar, certo? Até o próximo vídeo Até mais E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau